Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje quero trazer pra vocês aqui uma gameplayzinha em The Legend of Zelda Breath of the Wild Nas novas versões do emulador de Nintendo Wii U, né? O SEMU versão 1.22.0 Testando aqui com vocês, escalonado em 4K com um preset de recheio de maravilhosamente lindo, tá? Deixa o jogo muito da hora mesmo. Esse preset de recheio eu vi no canal do Digital Dreams É um canal que faz esse tipo de configuração, né? Ele coloca recheio nos games e posta o presetzinho pra gente Eu vou deixar o link num comentário fixado pra vocês aí do canal do Digital Dreams e também o link desse modzinho show de bola aí Deixa o jogo muito bonito mesmo, ainda mais escalonado em 4K, fica outra coisa, tá? E eu vou fazer essa gameplay junto com vocês aqui pra gente conferir essa belezinha Que é The Legend of Zelda Breath of the Wild aqui no emulador SEMU, guys E também utilizando claramente aqui na nossa configuração primária, que é um i7-9700K E uma RTX 3070 e vamos que vamos! Bom pessoal, estamos aqui com o Zeldinha já com o nosso querido preset de recheio de ativo Fica muito bonito mesmo, fica sensacional, cara Lembrando que isso aqui não é um teste praticamente de performance em si Mas eu queria mostrar mais esse presetzinho de recheio de que eu achei lindíssimo, cara Tá lindíssimo mesmo, tá? Na verdade eu vou até renderizar o vídeo em 4K pra vocês terem uma noção de qualidade Obviamente o YouTube tira um pouco dessa qualidade em vídeo, né, cara? Mas eu recomendo vocês utilizarem e testarem aí vocês mesmos, tá? E é claro que isso aqui perde bastante performance, né? Devido também ao RTGI, né? Que é o recheio de iluminação global, né? Que fica também... Nossa senhora, incrível, incrível, man! Vamos dar uma andada aqui com a interesseira da moto Se liga, guys, se liga mesmo Vambora fazer uma gameplayzinha pra vocês aqui nos campos de Hyrule Agora ficou mais nublado, daqui a pouco começa a chover E eu vou ter alguns stunterzinhos, tá, galera? Porque eu tô compilando o shader cache Eu atualizei o driver de vídeo e como eu uso o Vulkan, né? O Vulkan ele compila aquele Async Shader, né? Ele começa a compilar tudo de novo, aquele Async Shader Quando você atualiza o driver de vídeo Ou atualiza o seu emulador, né, cara? Mas são stunterzinhos bem padrões Eu já compilei a maioria deles, né? Mas conforme eu vou chegar em umas áreas novas aqui, né? Ele vai dando uma travadinha Por causa desse shader, ok? Eu vou pros vilarejos também A gente vai dar uma testadinha lá Pra ver se fica legal também Rateno, né? Rateno seria bem interessante Kakariko Village Esse efeitozinho de recheio Ele adiciona um Deep of Field também, né, cara? Um blur, né? Um blurzinho de fundo Que eu acho interessante Fica muito legal, cara? Fica muito legal mesmo, tá? Vou fazer umas livesinhas Do Zelda pra vocês também Vocês devem estar enjoados de Zelda já, né? Mas a gente nunca enjoa A gente nunca enjoa desse game maravilhoso Vamos lá pro Kakariko Village Dá uma olhadinha pra lá Pra ver como é que tá E, cara, pra você ver, né, velho Tipo, o emulador Sam Hoje em dia, ele ultrapassou O próprio Nintendo Switch Ultrapassou todos os consoles da Nintendo Praticamente, né? Ultrapassou o emulador de Wii U Ultrapassou o de Nintendo Switch Na questão gráfica, desempenho Então, o emulador, ele chegou num patamar, assim Absurdo demais da conta, né, cara? Patamar muito sensacional mesmo Sem condições, galera Além da gente poder contar com graphic packs, né? De distância de visão Que melhora os detalhes Des árvores, né? Des árvores? Não Das árvores, né? Detalhe de textura também Que fica bem legal, cara Fica muito bonito mesmo É um emulador sensacional E hoje em dia, cara Todo mundo consegue utilizar ele, né? Com o PC mediano Com o PC fraco Então, o Sam Ele tá muito bem desenvolvido aí Em todas as máquinas, praticamente, cara Em todas as máquinas, praticamente Ele está bem massa mesmo Tacaricozinho aqui também, ó Tranquilinho, tranquilinho Colocar a noite Pra ver como é que fica Vamos descansar na fogueirinha Que tem ali Vamos ver Aqui na noitada da noite Da noitada da noite, hein? Olha só, hein? Concordância 10 barra 10 Nightzera Vamos lá Que isso, meu querido Ó Lindão, hein, mano? Eu gostei muito das cores, mano Desse recheio Ficou bem, assim Do estilo do jogo mesmo, sabe? Gostei muito, cara Ficou bem da hora Não tá aquela saturação estourada, né, velho? Aquela saturação de Color Funus Que a gente sabe Que a gente tem aí Padrão no recheio, né? Tá muito bonito, velho Muito bonito mesmo As cores estão Sensacionais também Gostei bastante Vou dar um instanteirizinho aí, né? Shaderzão compilhando Lindão demais, gente Lindão Demasiadamente lindo aqui, ó Vamos dar Vamos dar uma andada Com a moto aqui Pra ver qual é Cadê a minha motoca? Pra quem quer jogar o Zelda, galera Da melhor maneira possível No PC, né? Lembrando também aí, né? Que já tem vídeos tutoriais no canal Zaldinha completo Tutorial completo do SEMA Aqui ensinando a vocês Passo a passo Desde o início Já o emulador totalmente configurado, né? Pra quem quiser utilizar Tem alguns bugzinhos, né? Isso é normal, tá? Não é por causa do recheio, não, galera Tá vendo lá no horizonte ali Tendo umas piscadas, né? De textura Isso é bem normal Quando tá muito longe assim Começa a dar essas piscadas marotas Mas, cara, olha que lindo que fica, né, velho? Você tá doido, mano? Isso aqui é sensacional A luz do luar, ó Olha esses raios de luz Olha lá Olha só Olha que legal Bonitão Legal demais ver um game Dos ports de console, né, cara? Chegar num patamar desse Isso é muito bom Isso é muito bom mesmo O time de desenvolvimento do SEMA Tá de parabéns Tá de parabéns Os caras fizeram uma coisa absurda Aqui nesse game, cara Sinceramente E os modders, né? Parabéns aos modders também, cara Que proporcionou Gráficos incríveis pra gente Jogar esse game maravilhoso Isso é muito bom de se ver Sinceramente, tá, guys? Muito bom mesmo Consegue atender Nossa, quanto Quanto gado aqui, cara Consegue atender Praticamente todo o público, né? O público Mais high-end Que é jogar com gráficos absurdos O pessoal que Tem um PCzinho low-end aí E consegue também Rodar o game tranquilamente, cara Tranquilamente Com várias opções Shader Cast Vulcan OpenGL APIs, né? Dá pra você escolher e tal Mas o SEMA tem uma evolução Evolução sensacional aí, cara Tem nem como falar nada, né? Muito lindíssimo mesmo Vamos lá pra Hyrule Central Vamos falecer alguns guardiões lá Eu quero ver As batalhas Utilizando esse presetzinho aqui Vamos dar uma olhadinha lá Vamos que vamos Pegar alguns guardiões desprevenidos Gostei mais de jogar A noite aqui, cara Fica bem melhor Fica mais bonito ainda Do que De dia Essas sombras aqui Eu creio que dá pra melhorar Eu acho que o meu Graphic Pack Tá com as sombras no médio, tá? Por isso que elas tem uma definição Um pouquinho ruim Quando você olha de longe Mas dá pra melhorar Tem como colocar a sombra aqui Até mesmo no ultra A definição dela, cara Mas eu acho que aí vai pesar Assim, de uma forma absurda Mesmo pra uma RTX 3070, cara Sinceramente O emulador Ele não tem o mesmo desempenho Com o jogo de PC, né, cara? Então a gente não consegue A real performance mesmo, né? A gente poderia rodar isso aqui Com esse preset A 60 cravadíssimo Se fosse um jogo Realmente feito pra PC, né, cara? Ia ser muito bom Porque esses vazamentos de códigos Aí da Nintendo Poderia vir um Zeldinha pra gente, né? Pra os caras Conseguirem portar pro PC Seria interessante Cadê os guardiões Toppers? Não, aquele ali tá estático Opa, filho Não faz isso, não Vambora Ai, ai, ai Muito bom Escapou que sabe Aquele ali tá com cara De quem vai levantar, hein Vamos lá Vem cá, filho Você tá dormindo aí Só de zoas? Pera aí, então Não, não Coloca na moto, não Vai escapar, não Vem cá Você deu uma bugada, hein Você tá num lugar aí Meio Propício a falecer Meu querido O bom que eu sou Um mestre do Parry, né? Vem, mais um Mais um The best Of Brasília Em Paris Já era Você tá dead Olha os raios de luz Explosion, man Toppers Bora que a interesseira da moto Tá na caçada dos guardiões, mano Caçada dos guardiões Estanterizinho de shader cache compilando aí Vamos lá pra Ratena agora Dar uma visitada lá Aquele vilarejo maravilhoso também Tem uns detalhes bem legais lá também Acho que a noite vai ficar bem bom lá Chegamos em Ratena Village Provavelmente aqui vai dar mais Stunter, né? Ainda tá chovendo Acho que eu não compilei shaders de chuva ainda Não peguei uma Uma chuvinha ainda Por isso vai dar uns Stunterzinhos ou outros aí, galera Até no Village Cadê o pessoal? O pessoal se escondeu da chuva aí Todo mundo dormindo Todo mundo tirando aquela Sonequinha básica Legal demais Legal demais, cara Bora fazer um Tony Hawk Pro Skater Isso aqui é um lugar bom pra fazer um Tony Hawk Pro Skater Vocês já vão entender o porquê Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui, ó Tuxado, moleque Se liga É aqui mesmo? Não lembro Acho que é Isso aqui Dá pra fazer um Tony Hawk Pro Skater Muito doido, galera Se liga Você tá doido, meu queridão Só não deu pra fazer um Wally aqui Porque a gente não tem prática Fazer um Wallyzinho com o Skate Ah, Stamina Você vai dar sim Impossível se não dá, né? Nunca critiquei Nunca critiquei Opa Chegou pra brincadeira? Vem com o pai Maravilhoso, guys Maravilhoso Bom, era mais isso que eu queria trazer pra vocês, tá? Pra gente dar uma conferida nesse presetzinho de recheio aqui Beleza? Como eu havia dito Vou falar pela terceira vez Já tem um link no comentário fixado aí do canal Digital Dreams E também desse modzinho E lá explica tudo como é que vocês fazem a instalação, tá? É bem simples, tá? Só seguir o passo a passo lá Que é tranquilinho, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Isso é muito importante na divulgação do vídeo Pro meu trabalho aqui no YouTube também Deixa o likezão, fortalece demais, tá? Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live que eu trago aqui pra vocês, ok? Queria agradecer também aos membros do canal Aos meus apoiadores que contribuem financeiramente Com o meu tipo de conteúdo aqui no YouTube Agradeço demais a vocês, tá? E convido a vocês também a participarem desta membresia Clicando no botãozinho seja membro Ou pelos links na descrição, ok? Então é isso, guys Fico por aqui Um grande abraço a todos Valeu, falou Fui! 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 Fui!